Então aqui eu vou dar um search e vou ver qual que é a valoridade do FTP que ele achou, que ele tinha achado, né, que era esse daqui, ó, né, e aqui, ele dá aqui o GitHub novamente, eu posso copiar aqui do GitHub, do jeito que tá aqui eu posso copiar, né, da mesma forma que a gente aprendeu, vou colar aqui e vou dar um search. Então aqui, ó, se você quiser saber se eu vou dar um info zero, aqui ele vai falar, né, diz mod exploit malicioso backdoor, se é malicioso exploit backdoor, né, então, ele vai conseguir aí o shell da máquina usando ele, né, o apóstolo temos aqui, no termo de informação, aqui, ó, pra usar ele, é assim, né, mesma coisa, dá um use aqui, eu vou copiar o módulo, que é uma vez que colocar o ID agora, vou colocar o modo, dar o show options, aqui, apóstolo, é apóstolo 21 que já tá acertado, e eu, eu vou, 10.0.2.5 e aqui a target, que eu vou deixar ele pegar no automático e você vê aqui, aqui, o payload tá pegando o cemindex interact, né, então aqui, já que tá aqui, eu vou deixar o tagpoint, né, Ele tornou aqui O código 200 views É, aqui não foi não Deixa eu dar um show up Eu vou mudar esse período Então no lugar do UNX Deixa eu ver se tem outro período Show, período, show up 7, período Tem uma atividade Se não só tem um E tá exploit Aquela hora Eu não sei porque não abriu aquela hora Eu acho que a gente Como a gente já deu isso Eu acho que é porque No primeiro momento Pode ser que ele não recebe o shell Não sei se você lembra Quando a gente tava envolvendo o export Quando a gente botava o nosso export Ele não funcionava Ou quando a gente usava o netcast Ele funcionava E depois da segunda vez ele funcionava Eu acho que Acontece isso também Pra Aqui no MetaExplot também Olha aqui eu consegui o shell Vou dar um ls agora E já tô dentro da máquina Então se eu der um dir Com Ifconfig Você vê aqui Se eu der um .c Processar em ifs Se eu der um cesse aqui Agora Você vê que não vai ter Seção Disponível Por que? Porque ele não tá usando MetaExplot né Pra esse Pra essa volatilidade Não vai estar disponível O período MetaExplot reverso Então Por isso que Que não aparecia Seção aqui Quando você explora Ele já vai direto no shell Então aqui Ele tá enviando O bernet Deu certo Aqui provavelmente vai dar um erro Aí você tem que executar novamente Aí ó Eu eu Você vai executar novamente Agora eu vai Então Não é Não é uma falha né Porque a volatilidade Eu não sei a ver Talvez se você clicar De uma vez só E não fosse Não Aí eu clicar de novo Você vai ver que vai abrir a seção Né Só que eu posso clicar Dentro de um Diretório Por exemplo Diretório vá www Diretório de Raiz da página E é que tem todas as informações Tá